Eu acho que 35 anos atrás eu achava que tinha um ponto onde eu podia ou talvez devesse chegar, né? Com o tempo tu perde a noção de que existe um objetivo final, assim, e que o lance é a viagem mesmo, né? É um clichê que quando tu não entendeu isso, a vida não te ensinou, tu lê nos livros de autoajuda e tu acha uma bobagem. Mas quando a vida te ensina, tu vê que é forte isso mesmo. Serei a vida na viola, violando a escuridão, antes tarde do que nunca, desarmei a equação de uma vida longa. Mesmo que seja breve, o que eu preciso ouvir? Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter